Muito bem pessoal, nova Ram 1500 2025 com várias mudanças e um novo motor que eu vou mostrar para vocês aqui no Autos TV. Bom, ela é bem imponente, né? Aqui nos Estados Unidos esse tipo de picape tem toda esquina, tem antiga, tem nova, mas para a gente no Brasil é outra proporção, aqui ela parece até um carro de tamanho normal, né? Que não vai acontecer no Brasil. Mas aqui pessoal, a Ram 1500 Laramie, que é a versão bem cromadona, vocês viram que eles subiram o logo, o logo da Ram veio para cá, escrito Ram, bem destacado, cromadão maior, e aqui você tem o farol, está integrado na grade, mais integrado ainda na grade, você vê que a moldura dela vem toda junta. O farol em LED é novo, o para-choque é mais integrado, é de metal mesmo, é novo também. Como um todo, ela é a mesma geração, tá? Ela usa 98% de aço de alta resistência, então ela é bem pau dona, né? Tem uma novidade interessante aqui, que é o sistema de altura, que ele nivela em seis níveis de altura diferente à suspensão. Ele tem uma bolsa de ar, né? Ali interna e ele tem os controles de altura. É legal porque na estrada ela baixa um pouco, fica mais estável, e no off-road, no 4x4, ela pode subir, e aí ela te dá muito mais controle, né? E mais segurança também. Essa versão aqui, vocês veem que ela tem um pouco de cromado, escrito Ram, tem o estribo cromado, o estribo retrátil, ó. Isso aí tem de série dela. As nossas versões tem um retrovisor um pouco menor, né? Aqui nos Estados Unidos tem a opção de um retrovisor gigante. No Brasil é esse retrovisor menor. Essa é exatamente a que você vai ver no Brasil. E aqui, passando por ela, uma picape com mais de seis metros, a gente vai conhecer a caçamba dela. Que ela leva pouca carga por questão de legislação, né? Mas ela tem bastante litragem e algumas coisas bem práticas, como o Ram Box, que não é novidade, né? Mas ele continua existindo aqui pra você poder colocar gelo, uma bebida, uma mala pequena. Aqui você tem tomada, por exemplo. Então é um item bem prático, vem até iluminado, então você pode usar. As rodas também são novas nessas versões, né? Aqui você tá vendo uma um pouquinho mais de estrada, né? Uma roda Aro 20, tem até Aro 22 como opção. E aqui atrás você tem a tampa da caçamba, que é elétrica, né? Ela abre e fecha, ó, eletricamente. Aqui você tem o revestimento. Lembrando, no Brasil ela é de luxo, tá? Ela é um bate-pedra, isso aqui não é uma capota marítima normal. Ela é emborrachada, esse tecido. Protege, tem o divisor de carga aqui. E pra você fechar, você só simplesmente, ó, dá uma empurradinha e ela trava totalmente. Agora, lá dentro ela tem bastante luxo, principalmente pra nós. E aqui nos Estados Unidos ela também não custa barato. Tava conversando com outras pessoas aqui. Uma Ram nova aqui tá na faixa de 60 mil dólares. É um carro caro também aqui. E pra gente no Brasil é um carrão de luxo. Vamos ver lá dentro? Bom, agora aqui a gente vai entrar nesse super confortável banco aqui, ó. Tudo com ajuste elétrico de espaldar de altura. É bem legal, ó. Você entra aqui nela. O interessante é que na estrada você tem esse controle de nível de altura. São seis níveis. E aí ele vai ajustar pra te dar um pouquinho mais de segurança e melhorar a aerodinâmica dela, né? Então, como é um carro bem grandão, até um cara grandão como eu fica achando que tá num carro gigantesco. Vou ajustar aqui pro meu tamanho, onde eu vou pros espelhos, que são grandes. Eu tenho também o ajuste aqui da direção da coluna. Tem um novo painel, Head-Up Display. Multimídia, que é bem grandona também. E bastante conectividade. Além disso, teto solar, aquecimento e resfriamento de banco dianteiro. Ela é super equipada nesse quesito. Vamos conhecer agora o que que tem aqui no cluster, porque tem várias novidades. Vamos conhecer aqui a parte interna. O pessoal da RAM me falou o seguinte. Aqui a gente tem um pouco de couro, couro sintético. E aí tem plástico e metal. Aqui parece que não teve muitas mudanças. Mas teve mudança sim. Vamos primeiro pela novidade. Ela ganhou Head-Up Display. Então, projeção das informações lá na frente. Tem esse painel aqui que é novo também. Tem novidades de volante. Tem novidades de multimídia. Vou ligar ela aqui. Partida de botão. Já tinha. Depois a gente vai comentar do motor, que o motor é novo também. Você vê que todos os gráficos do painel são bem grandes. Ela tem todos os sistemas de assistência à condução. Alerta de ponto cego, frenagem automática. Ela já está em português, porque essa unidade vai para o Brasil. Então, ela tem a frenagem automática, alerta de ponto cego, sistema de câmera, frenagem. Tudo isso você ajusta aqui, nesses botõezinhos aqui, piloto automático e o adaptativo também. Você também consegue mudar aqui o perfil do painel. É bem parecido com a linha que a gente já tem lá no Brasil, do Compass, do Commander. Principalmente as versões novas, elas vêm desse jeito. Então, você consegue mudar todos os controles dela. Tensão de bateria, temperatura do câmbio, refrigeração. Olha que legal. Vida útil do óleo. E se eu quiser privilegiar a performance ou projetar o mapa, posso botar o mapa aqui também. Se eu quiser ver controles do carro, sensor de monitor de pneu. Tudo isso eu consigo fazer por aqui. Bem legal e muito fácil também, pelo que eu estou vendo. Tem os modos de condução. Ele tem o modo neve, ele tem o modo automático, o off-road e o esporte. E ela é mais potente que a outra versão. Então, depois a gente vai falar disso. Bonito gráfico, bem legal mesmo. Aqui tem os controles de farol do lado esquerdo. Ele tem até o controle de pressão de pedal, que é legal. E de altura também. Se a pessoa é muito baixinha, para o painel não ficar longe, ele sobe. Ou ele desce. Então, você faz o seu ajuste. Seguindo pela porção mais aqui central, vocês veem que ele ainda tem detalhezinho de madeira. Aquele acabamento que o americano adora. Son Harman Kardon de 19 alto-falantes. Esse carro tem muito alto-falante. E essa multimídia grandona, ela tem vários controles que a gente já está acostumado no Brasil também. Sistema Uconnect. Aqui, por exemplo, climatização dela, digital. Ela está com uma telinha, tá? Então, eu não vou tirar. Por isso que vocês estão vendo desse jeito. Então, tem toda a climatização aqui de duas zonas. Aqui, a conexão com o celular, com o fio, sem fio. Controles do carro. Sistema de câmera do veículo. O retrovisor dele também é uma câmera. Então, você também tem esse detalhe. E além dessa tela grandona, tem aqui do lado uma terceira tela. Então, o passageiro pode ter vários comandos de entretenimento nessa tela. Então, você tem as três. Só que no Brasil, originalmente, ela vai estar desligada. Porque é a nossa lei. Não pode. Resoluções do CONTRAN não deixam. Voltando para cá. Câmera. Vamos colocar a câmera dela aqui. Uma câmera 360. Uma câmera de reboque. Câmera lateral. Câmera lá da parte traseira. Posso pôr mais câmeras também, se eu quiser. Câmera ambiente. Então, eu tenho tudo isso por aqui no carro. O botão está aqui, né? Um câmbio de botão automático. E aqui você tem o seletor. Do 4x4 automático. 4x2. 4x4 para velocidade alta. Para velocidade baixa. Então, tudo isso eu consigo até start-stop. Eu desligo por aqui. Nesse grande painel aqui central, a gente tem mais pontos de USB. Tem quatro lá atrás. 5x6, 7x8. Tem mais pontos aqui. Dois carregadores de celular por indução. Ele fica em pézinho aqui. Está vendo? Que é bem legal. E aqui eu tenho um porta-objetos. Bem grande. Retrátil. Então, eu posso usar aqui dentro. Colocar um tablet. Um notebook para deixar guardado, se eu quiser. Mais uma tomada aqui embaixo. Tomada de 110 volts. E tudo isso aqui emborrachado, bem feito. A chave do carro é essa daqui. A chave não mudou. Pelo menos parece que não mudou muito. Tem a abertura, tudo isso por aqui na RAM 1500. Então, é muito conteúdo. Esse é exatamente o conteúdo que a gente vai ter no Brasil. Eu achei bem caprichado como um todo. Agora a gente vai falar de motor. E a gente vai dar uma voltinha nela também para vocês verem como é que é. Olha aqui, uma porta bem grande, uma porta bem larga. E aqui você tem muito, muito espaço. Isso não é novidade, não tinha mudado. Mas o que mudou aqui na parte traseira dela é que você tem a opção desses bancos. Esses bancos, eles reclinam. Então, você tem mais conforto para quem está viajando atrás. A gente sabe que picape não é fácil acertar isso. Mas eles colocaram esse banquinho. Então, ele tem uma certa retratabilidade. Aí você consegue deitar um pouquinho mais. Outra coisa legal, para andar com quatro pessoas, ela tem aqui esse porta-copos. Tudo de couro, bem feitinho, espaço de porta-objetos. Você pode levar cinco pessoas, mas levando quatro ainda tem essa divisão. Então, todo mundo vai ficar bem confortável aqui na RAM 1500. Aqui a gente tem ainda embaixo do carpete. O carpete bem grosso, espesso. Você tem aqui um porta-objetos. Abre aqui, dá para você usar esse espaço. E aqui você também pode subir o banco para você usar tudo isso como área livre. Então, ainda é um compartimento de bagagem se você precisar. Alça de apoio, tudo muito bem acabado e com essa versatilidade que a 1500 oferece. Aqui, atrás desse console central, você tem as duas saídas de ar. Tem ainda um porta-carteira objetos. E aqui tem mais quatro pontos USB. E a ventilação também do banco, que é bem legal. E uma tomadinha de padrão americano para você conectar algum dispositivo se precisar. Bom, destravando aqui, bracinho pantográfico. Não tem economia nesse ponto, né? Aqui, gente, está a grande novidade da RAM 1500, que ela não tem mais o V8 Remy, né? O motor 5.7 litros V8. 400 cavalos, sai de linha. E ela faz uma mudança polêmica. Ela troca o motor V8 por um seis cilindros em linha, que é o Hurricane 6. Ele é um seis cilindros, biturbo, 426 cavalos e mais de 60 quilos de torque. Cada uma das turbinas abastece um lado, né? De bancada de cilindro. Não é V, tá? Eu fiz assim, mas não é V. É em linha. Então, ela tem duas turbinas. E esse carro aqui tem um 0 a 100 na faixa dos 5 segundos. Pouco mais de 5 segundos. Ela é dois segundos mais rápida do que a outra versão com o motor V8. Então, ela fica mais leve, mais eficiente, melhora o consumo, uns 20% mais ou menos. Só que é uma mudança polêmica. E é 4x4, o câmbio é automático. Mas a gente vai ver como é que o consumidor vai lidar com essa mudança. Dirigindo ela, eu já posso dizer para vocês, ela anda mais, fica mais legal. Ela é mais rápida, mas é uma mudança polêmica. No Brasil, a pessoa compra uma picape dessa também pelo V8. Então, é meio que uma mudança de paradigma, né? Vamos ver como é que a coisa vai acontecer. Esse motor aqui não tem sistema híbrido, não é nada elétrico. Ele é a combustão, 100% a combustão. E tem números bem interessantes de desempenho. Então, vale a pena testar, vale a pena provar, porque ela ficou bem mais rápida. Agora a gente vai dar uma voltinha. Vou colocar vocês na câmera na GoPro e a gente vai ver o quanto que ela anda e falar de alguns detalhes de conforto também. Principalmente essa questão do controle de altura que ela tem. E isso dá um aproveitamento até melhor para ela como um carro de conforto. Porque no Brasil isso aqui não vai ver trabalho, não vai ver terra, provavelmente nunca é picape para passear. E a Ram é exatamente essa proposta. Para cumprir dizer para vocês que a Ram, ela tem uma perda importante. Perdeu o motor V8 que é icônico. Eu acho que quem compra essa picape, o cara gosta do V8. No Brasil, olhando, ele tem uma picape V8, gasolina, ele não está preocupado com consumo, com nada. Ele está preocupado simplesmente em aproveitar o V8 dele. Essa que é a história. E agora ela não tem mais o motor V8. Agora ela tem um motor, seis cilindros em linha com duas turbinas. É mais, posso dizer ali, 5% mais potente, tem um pouquinho mais de torque. É até 20% mais econômico. Mas é uma perda. Ela tinha o V8, agora tem um motor menor. É um motor bem moderno, tá, esse Hurricane. É um motor de alumínio, é um motor com duas turbinas, cada uma para três cilindros. Seis em linha. Eu achei ela bem, bem forte. A tocada dela é gostosa, né. Principalmente no modo esporte, ela vai bem, mas ela não tem mais aquele roncão. Aquele ronco... Aquele ronco monstro, né, que a gente estava acostumado. Ela não tem mais. Mas é fato que ela ficou mais arisca, mais espertinha. Eu achei que ela ficou bem, bem gostosa de andar. Então, acho que vale a pena testar. Se você tem uma, se você gosta, né, ela não é mais uma V8. Mas o ganho de tecnologia aqui é realmente muito importante. Ela ficou bastante... Ela ficou bem esperta, mais esperta do que ela era agora nessa linha 2025. Aqui eu estou andando bem de boa, né. Aqui é para andar de boa, é a proposta dela aqui é conforto. Mas ainda vou colocá-la na pista para sair acelerando, fazer 0 a 100. Aqui não pode fazer isso. E eu acho que quem comprar a nova vai estar bem servido aí de tecnologia e vai curtir demais andar com a RAM 1500 nessa nova linha aí. Gostei demais. Outro detalhe é que os assistentes, eles já entram em ação sozinhos também, né. Então, a partir de determinada velocidade, você vai colocar... Aqui está mal pintado, exceção, né. Está mal sinalizada a via e ele não faz a correção, mas ele corrige o carro na faixa. E agora esse carro tem novo alerta de fadiga, alerta de fluxo cruzado, né. Para dar ré é muito bom, porque é um carro grande, 6 metros de comprimento. Então, esses itens são novos na linha 2025. Ela tinha a CC, frenagem, agora esse item ficou um pouco mais, é um pouco mais completo. Então, deixa ela também mais segura, né. Então, isso também é legal. É uma evolução visível aqui para andar com um veículo grande. Nem tanto nos Estados Unidos, mas no Brasil. Todos esses itens aí são muito úteis. Deixa a picape bem gostosa de guiar. E é um carro que, mesmo perdendo o V8, né. Estou falando de 64 quilos de torque. Aqui, toda a esquina você tem que parar, tá. Você tiver uma polícia ali e o cara vê que você não parou, você leva a multa. Vamos dar uma aceleradinha aqui com ela, ó. Muito torque, muita força. Com essa troca de marchas bem suave e um 4x4 automático, né. Falta outração, ele aciona 4x4. E aí você vai conseguir ter a tração necessária. Embora não seja uma puta, off-road, para entrar na lama com força. Ela faz isso. Mas a ideia daqui é andar com conforto. E nisso a Ram 1500, que é uma picape das mais vendidas aqui. Ela faz super bem, né. Olha isso. Muito fácil de andar, muito fácil de estacionar. Todo lugar tem uma. Então, é muito legal esse produto. E agora está chegando aí para o Brasil. Para nós no Brasil. Com esse posicionamento aí na faixa de meio milhão de reais. 550 mil reais. Que é um pouco 15 mil mais caro do que a versão anterior. Que era a linha 2024. Essa aqui já é 2025. E aí, gostaram da nova 1500, pessoal? Ela está chegando ao Brasil em duas versões, tá. Essa daqui é a Laramie, mais cromada. Um detalhe um pouquinho mais clássico. E a Night Edition, que é bem parecida com a Rebel. Coisa mais escura, sem cromados, mais jovial. Com preço na faixa de 550 mil reais. Eu acho que, assim, a mudança do V8, que ela não tem mais o V8, para uns seis cilindros, os puristas vão olhar meio de canto de olho, assim, né. Putz, trocou, perdeu o V8. Por outro lado, esse motor aqui, 436 cavalos, esse motor é mais potente, tem mais torque e é mais econômico que a outra versão. Então, eu acho que ela evolui bastante. Ela ficou ainda mais confortável. Com esse controle de altura de seis níveis, é bem legal. E dentro do público que compra picape de luxo no Brasil, que é o público da Ram, os caras trazem uma versão bem completa, bem interessante. Um preço que praticamente não mudou nada e eu achei bem legal. E você, gostou? Já deixou sua opinião? Já se inscreveu no canal? Tá acompanhando tudo? Então, aqui está a 1500 Laramie. Espero que você tenha gostado. Uma picape de luxo pra gente no Brasil. E elas vão chegar na segunda quinzena de novembro pro Brasil. Você já pode pedir a sua na Ram House, nas concessionárias que trabalham com a Ram, em todo o Brasil. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência. Grande abraço e até mais.